Olá turma, vamos para a nossa aula de língua portuguesa, agora nós vamos no módulo 6, página 23. Vamos lá? Como vocês estão, estão bem? Eu espero que sim. Estão se cuidando? Espero que sim também. Então vamos lá, vamos trabalhar então? Então já deu tempo de abrir aí, página 23. Esse novo texto agora vai falar sobre notícia e informação. Em aulas passadas, você lê um texto de ficção que narra o encontro de um garoto com uma múmia egípcia em um sarcófago e o diálogo entre ambos. Foi o texto que nós vimos lá no módulo 5. Como vimos, os fatos dessa história são inventados, lembra? Fictícios. Você lerá novamente um texto sobre múmia, mas diferente do anterior, porque ele informa sobre um fato que realmente aconteceu. Aconteceu, agora é real. Trata-se de uma notícia de jornal. Então, no ano passado, nós falamos também um pouco sobre notícia. E a notícia, ela não pode ser algo inventado. Ela tem que ser sempre informações reais. As crianças e também os adultos gostam muito de histórias inventadas e de notícias. Você costuma lê-las em jornais ou revistas ou acompanhá-las pela TV? É importante também estar sempre atualizado. Então, vamos seguir adiante aqui no ler. Então, eu quero que vocês sigam a leitura junto com a prof, ok? Se quiser, pode colocar a régua embaixo e vai fazendo a leitura junto com a prof. Crianças encontram múmia de 7 mil anos durante passeio escolar no Chile. Olha lá que interessante. Tem até aqui do lado uma imagem que mostra a múmia encontrada por acaso por crianças no Chile. Olha que emocionante. Ou assustador, né? Vamos lá então aqui, ó. Múmia estava enterrada em Árica, no norte do país, e foi identificada em meio a tarefas didáticas de escavação. Então, eles estavam estudando. Crianças que participavam de uma excursão escolar encontraram por acaso uma múmia de 7 mil anos em Árica, no norte do Chile. Segundo a imprensa local, trata-se de uma múmia completa, enterrada dos pés à cabeça e pertencente à cultura xinxorro. A descoberta aconteceu no sábado, quando as crianças realizavam uma das expedições habituais da Academia de Arqueologia da Escola Americana, no Morro de Árica. Que fica a 2 mil e 62 quilômetros ao norte de Santiago, na região da praia de El Láutio. O grupo estava participando de tarefas didáticas de escavação, quando a múmia foi identificada. Olha só que interessante. Próxima página. Isso é um alerta de que este local deve ser protegido pelo que representa, com o entendimento de que é um grande cemitério pré-colonial, que vai muito além do sul dessa região, disse Hans Neira, professor e guia da excursão ao jornal La Tercera. Tem que falar aí de uma língua diferente da nossa, né? Então, aqui do lado, nós temos alerta, que é aviso, e pré-colonial. No Chile, período antes da chegada dos espanhóis, por volta de 1500, certo? Então, aqui, vamos trocar ideia. Você já participou de algum estudo do meio com sua turma? Conte como foi. Nós fizemos no ano passado, que nós participamos do Parque do Emerocales, lá em Joinville, e lá foi um estudo do meio. Então, tinha aquele senhor simpático que nos apresentou o parque e foi nos explicando sobre as espécies que nós encontrávamos lá da parte de botânica, das plantas. E foi bem interessante também. Bem, que tipo de estudo de meio você gostaria de fazer? E por quê? Será que seria interessante esse tipo de estudo de meio igual essas crianças fizeram? E descobrir uma múmia, quem sabe? Legal, né? Olha, aqui embaixo, vocês vão fazer o Entender o Texto. Então, quem quiser voltar na leitura, tá? Pode voltar. E vocês vão fazer o Entender o Texto da página 24. Quando nós estudamos sobre notícias no ano passado, então essas eram as perguntinhas principais aí da notícia, tá? O que, onde, como e quando. Então, lá no primeiro e no segundo parágrafos, vocês encontram essas informações. Coloquem aqui a resposta completa, inicia com letra maiúscula e não esquece de colocar ponto final. Aí, na página 25, nós temos a número 2. Então, a gente tem sempre que tem ali um título que fale sobre aquela reportagem, aquela notícia. E já nos dá uma ideia do que se trata aquilo. Então, 4. Logo abaixo do título, vem o subtítulo. Então, vamos voltar lá, olha. Crianças encontram múmia de 7 mil anos durante passeio escolar no Chile. Certo? Aí, vem o subtítulo. Múmia estava enterrada em Árica, ao norte do país e foi identificada em meio a tarefas didáticas de escavação. Então, ali, nesse subtítulo já dá uma ideia do que a... É uma ideia mais explicada, né? Do que a gente vai encontrar naquela notícia. Então, a gente tem um título, que é uma ideia geral, e tem um subtítulo que dá um pouquinho mais de detalhes sobre do que se trata aquela notícia. Então, nós temos aqui ao lado a cidade de Árica que fica no Chile. Circule a alternativa correta. Nas notícias, o subtítulo serve para quê? Então, vocês vão aqui, ó. Despertar o interesse do leitor? Acrescentar informações ao título? Ou destacar o título? Então, vamos pensar aí. Quem quiser puxar também na memória o que nós trabalhamos no ano passado, ou pensa aí do que se trata. Aí, coloca um X. Além do entender o texto, a prof vai deixar também para vocês a atividade, tá? Então, aqui, ó. Leia o texto a seguir. Então, vamos lá. A notícia é uma informação breve, divulgada em jornal, revista, televisão, internet e outros meios de comunicação. Sua finalidade é informar fatos recentes. Então, uma notícia tem que estar, como a gente fala assim, sempre fresquinha, né? Então, aconteceu o fato, já é informado. Então, não adianta eu dar uma notícia de algo que aconteceu há muito tempo atrás. Então, aqui, peguem a caneta para marcar o texto. E vamos marcar isso que é bem importante, ó. A notícia é uma informação. Vocês vão grifar a primeira parte. E a linha de baixo também. Fala sobre a finalidade, certo? É isso aí. Aí, aqui, ó. Quando a notícia é escrita, geralmente contém. Então, aqui, ó. Título. Pode grifar também. O título também é conhecido como manchete, lembra? O subtítulo e o lead. Então, vamos lá. Título ou manchete. É curto e transmite a informação mais importante. Não aponto em final de título. Olha só. Então, esse ponto não é só pelo fato de ser uma notícia que não tem um ponto ali final. Qualquer título. Título de histórias também, se vocês prestarem atenção, não tem ponto final, tá? Agora, o subtítulo. Aparece em notícias mais longas para dar alguns detalhes do que foi informado no título. Então, lá. Tem o título. Aí, a notícia é muito longa, né? Aí, o leitor vai olhar e falar assim, ai, né? Dá até aquela preguicinha de ler para algumas pessoas, né? Mas, aí, tem o subtítulo. O subtítulo vai dar uma ideia geral, mais detalhada do que o título, sobre o que se trata aquela informação, tá? Aquela reportagem. Daí, pode até chamar mais atenção aí do leitor. E o lead? É o primeiro parágrafo que contém o resumo do fato. Informa o que aconteceu, com quem aconteceu, onde e quando aconteceu. Tá? Que foram aquelas perguntinhas ali que vocês responderam na 1, tá? Os demais parágrafos informam a sequência dos acontecimentos até finalizar a notícia. Então, nós temos uma sequência aí. Título. Subtítulo. E o lead, certo? Cada um com a sua função. Joia? E depois, aqui embaixo também, que vale a pena também grifar, que é importante, vem as fotografias ou gráficos com legenda. Ok? Então, a notícia traz tudo isso aqui. Ouça a leitura do lead da notícia e depois responda oralmente às questões. Então, vamos lá na próxima página. Grupo Cria Armadilha para Capturar Mosquito da Dengue São Paulo, 7. Após três anos de trabalho, pesquisadores brasileiros e americanos conseguiram, com a ajuda da inteligência artificial, desenvolver armadilha tecnológica para capturar mosquitos. Ela atrai os insetos para um compartimento, identifica quais devem ser pegos e os tranca em outro local onde eles acabam grudados em um papel colante. Então, aqui do lado tem uma imagem também, né? Dessa engenhoca, né? Da armadilha para capturar mosquito da dengue. Aí, aqui embaixo, vocês têm que responder no caderno, tá? Letra A. O que aconteceu? B. Como? C. Quem foi o responsável por esse fato? E D. Quando? Então, essas informações vocês vão encontrar aqui, ok? Então, seria até aí as atividades. Então, vocês vão fazer o entender o texto e a atividade até aqui. O estudar a língua, por enquanto, não precisa ser feito, ok? Aí, mais adiante, eu vou deixar para vocês também a tarefinha. Então, nós vamos lá na página 34. Vamos seguir mais adiante. Página 34 aqui, ó. Número 1, eu vou deixar a 1 para vocês fazerem. A 2... E a 4, tá? Então, risca aí, não precisa fazer a número 3, tá bom? Então, 1, 2 e 4. Na número 1, releia um trecho do LIDE da notícia sobre a descoberta da múmia chilena. Então, aqui tá o LIDE, ó. Um trechinho do LIDE. Crianças que participavam de uma excursão escolar encontraram, por acaso, uma múmia de 7 mil anos em Árica, norte do Chile. Segundo a imprensa, local trata-se de uma múmia completa. Então, aqui no final, olha, a gente tem aqui as reticências. Isso significa o quê? Que não foi... O trecho não está completo, tá? Então, aqui é só uma parte. Agora, responda. Então, vocês vão fazer lá no caderno. Letra A. As crianças esperavam encontrar a múmia? Que expressão comprova isso? Ou será que foi algo, assim, surpreso? Letra B. A informação foi dada pela imprensa local. Isto é, da cidade em que o fato aconteceu. Qual é essa cidade? Então, a imprensa local é daquele mesmo local. É da cidade que ocorreu o fato. Então, qual é essa cidade? Na número 2. Aqui, vocês vão criar frases, tá? Com a palavra destacada em cada item. Então, uma frase com a palavra alerta e uma frase com a palavra identificar. Aí, o que eles fizeram aqui na frente? Eles deram uma explicação de cada palavra, tá? Mas vocês vão usar essas duas palavras aqui para fazer a frase. Alerta e identificar. Alerta é um aviso, um sinal ou uma ordem para pedir a atenção sobre algo. E identificar significa distinguir os traços característicos de alguém ou de algo, tá? Então, pega a palavra alerta, faz uma frase e depois identificar e faz a outra frase. Isso aqui é só explicação, tá, turma? Não é que isso tem que aparecer na frase de vocês, não. São só as palavrinhas. Jóia? Aí, pula a 3. Não é necessário fazer nesse momento. E vamos na 4. Então, pense nas situações descritas a seguir. Eu tenho duas situações aqui, A e B. E crie um título que desperte a curiosidade do leitor e, ao mesmo tempo, dê uma ideia clara sobre o fato. Então, aqui, você já tem, já descrita a situação e você vai ter que criar um título para cada situação. Então, um título para a situação A, um título para a situação B. Só que daí eles reforçam aqui, ó. Tem que ser um título que desperte a curiosidade do leitor e dê uma ideia clara sobre o que está acontecendo. Tá? Então, pensa bastante. Não pode ser qualquer título. Tá bom? Então, seria até essa parte aqui. Amanhã, nós não temos aula, que amanhã é feriado, né? Nacional. Dia 1º de maio, dia do trabalho. Então, nós vamos nos ver novamente apenas na segunda-feira. Aí, eu volto na segunda-feira com a correção. Tá joia? Bom trabalho para vocês, bom descanso. Aproveitem bastante o feriado, o final de semana, mas sempre tomando bastante cuidado, tá? Se cuidem. Beijo. E até a próxima aula. Tchau, tchau!